Em Governador Valadares, no bairro Vila Rica, uma dupla foi presa pelos crimes de tráfico de drogas e associação. Entorpecentes, dinheiro e outros materiais foram apreendidos com o apoio de um cão policial. As buscas pelos criminosos foram realizadas no meio da noite, em uma área de muito mato nos fundos de residências e também em vielas no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Com a ajuda do cão de faro Apolo, os policiais encontraram um dos homens escondido em uma casa abandonada. Esse homem, de acordo com as informações dos militares, seria integrante de uma gangue em outro bairro da cidade, o Vila dos Montes. Ele teria se associado a uma pessoa suspeita de comandar o tráfico de drogas nessa localidade, aqui no bairro Vila Rica. Esse jovem, que completou 18 anos recentemente, teria várias passagens registradas desde quando ainda era adolescente. Um dos indivíduos aí é da gangue lá do Vila dos Montes, estaria comercializando entorpecentes agora na favelinha do Vila Rica e o outro já é conhecido do local, ambos aí já com passagem, sendo que o do Vila dos Montes, no dia 4 de dezembro, completou 18 anos. O suspeito de participação no crime de tráfico de drogas estaria associado ao integrante da gangue do Vila dos Montes e foi preso dentro da residência. A polícia explica que os homens tinham postura ameaçadora e violenta. Drogas e munição foram apreendidas. Foi localizado uma barra de substância análoga à maconha, algumas buchas de substância análoga à maconha, mais um pino de substância análoga à cocaína e uma munição, e uma pequena quantidade de dinheiro. Os homens foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mais uma ação equalificada, retirando dois indivíduos de circulação. Então...